Se você não sabe, quer saber, assobiar é bom que experimente, tente um assobio. Quando as coisas boas ameaçam acabar, é bom que experimente, tente um assobio. Tente mais uma vez, sopre com fervor. Se o sopro é fraco, chame o grilo. Grilo, falante? Isso, pra quem não tem sorte e quer se ver longe do azar, é bom que experimente, tente um assobio e as coisas vão por certo melhorar. Tente mais uma vez, sopre com fervor.